Olá, eu sou o Leonardo Cavalcanti e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o senador Isalci Lucas. Tudo bem, senador? Tudo bem, Leonardo. Bacana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Poder 360. Senador é do PSDB, aqui do Distrito Federal de Brasília. Senador, eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor uma avaliação que o senhor faz do primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha, é um governo diferente, né? Inclusive, a gente conseguiu avançar muito, não digo em função do governo, mas, de qualquer forma, a mudança da relação com o Congresso foi totalmente diferente e positiva. Acho que a gente conseguiu avançar, acho que o Senado, principalmente, aprovou muitas matérias importantes, apesar da falta de um pouco de articulação do governo, mas talvez pelo amadurecimento do Congresso. Acho que o Congresso hoje está mais maduro e consciente da importância das reformas. Eu diria que foi, do primeiro ano, foi um positivo. Em relação a alguns probleminhas de excesso de fala, talvez a família comprometendo um pouco, mas positivo. Afinal, quer dizer, por mais que tenha tido esses atritos, o senhor acha que foi um ano, que o Bolsonaro conseguiu passar, apesar de toda a expectativa de parte do eleitorado em relação a um começo de mandato negativo? Eu acho que foi positivo o avanço, principalmente, do próprio governo. É evidente que a reforma da Previdência, por exemplo, é uma matéria que há anos se tentou aprovar e não conseguiu. A gente conseguiu aprovar agora, que eu acho que sem ela a gente não chegaria a lugar nenhum. Ela não vai resolver o problema, mas sem ela não se resolve nada. Senador, o senhor é do PSDB. Minha pergunta é, depois das eleições de 2018, e que o PSDB acabou não chegando no segundo turno, e a eleição ficou polarizada entre PT e Bolsonaro, o PSDB está a reboque hoje desses movimentos políticos? Como é que o senhor vê hoje o PSDB e qual a expectativa para o futuro do seu partido? É, nós fizemos uma grande discussão agora, fizemos um Congresso Nacional, alguns regionais depois do Congresso Nacional, exatamente já falando do novo PSDB. Um PSDB com mais, pelo menos com posição. O PSDB sempre foi taxado e, de fato, a gente ficou muito tempo em cima do muro ali. Eu acho que a tendência agora, e a gente discutiu todos esses temas que estão sendo discutidos no país, vai tirar uma posição. Então, eu acredito que agora a gente vai conseguir realmente ter uma posição mais firme. Acho que faltou isso, o PSDB. Faltou um pouco de aproximação com a população, o PSDB ficou muito isolado. Mas teve um papel esse ano fundamental. Se houve um avanço na aprovação de projetos importantes, o Brasil deve muito ao PSDB. O PSDB não é governo. Eu sou vice-líder do governo, mas nós não somos governo. Nós temos um compromisso com as reformas. Então, tanto é que fomos nessa matéria, relatou na Câmara, relatou no Senado, agora vem a reforma tributária também da mesma forma, estamos trabalhando isso. Então, o PSDB tem um compromisso, independente da questão do governo, mas é um compromisso do Estado. Então, eu acho que o PSDB está avançando, tem um quadro excelente, excepcional. Está no DNA do PSDB, a gestão, as reformas. E o Brasil vai avançar com isso. Nas últimas eleições, o PSDB tinha candidatos até mais de um candidato. Serra, Alckmin e depois o próprio Aécio, que se esperava até uma carreira um pouco mais extensa. Acabou que as denúncias abateram o projeto nacional do nome do Aécio. A minha questão é a seguinte, o PSDB hoje tem um nome para disputar a presidência da República? Olha, o candidato natural, mas vai depender muito do desempenho agora em São Paulo. O candidato natural do PSDB é a Dória. Evidente que o Eduardo Leite é um excepcional político, novo, mas que tem um potencial muito grande. Mas a candidatura natural é do Dória. Agora, vai depender muito da performance do governo de São Paulo. Está indo bem. Ele colocou uma equipe maravilhosa. Na economia, o São Paulo hoje cresceu o dobro do país. E acho que tem chance. Mas você sabe como é que funciona a eleição presidencial. Depende muito da economia. Se a economia estiver muito bem, evidentemente que a gente tem dificuldade de mudar o governo. Se a economia estiver mal, ou mais ou menos, aí sim a coisa já fica mais fácil, vamos dizer, de conquistar o governo. Agora, nós temos compromisso com o país. Então, o PSDB, independente de candidatura, vai votar sempre nas matérias importantes para o país. Falando em matéria que vai ser para se votar a favor do país, depois da reforma da Previdência, desse primeiro ano legislativo já no governo Bolsonaro, quais os assuntos, quais os temas que o senhor imagina que vão ser a tônica desse ano de 2020? Bem, acho que a reforma principal que nós esperamos é a reforma tributária. Mas para chegar na reforma tributária, você tem aí o Pacto Federativo. Você tem que definir muito bem qual é o papel dos entes, qual é o papel do município, do Estado e da União. Hoje há uma concentração excessiva na União e as pessoas, na prática, moram no município. Ninguém mora no Estado nem na União. Então, a gente precisa fortalecer realmente os municípios. E aí nós estamos discutindo. Tem várias PECs já que foram encaminhadas, que tem muita coisa, é evidente que vai ter muita mudança nessas PECs, nessas três últimas, que trata a questão emergencial, da questão da sociedade fiscal, da questão dos fundos, vão ser mais de 280 fundos. Então, essa é a missão lá do Congresso. É evidente que o governo, principalmente o ministro Paulo Guedes, mandou tudo o que ele imaginou, mas sabendo que muita coisa tem que ser modificada. Mas acho que esse é o primeiro dever de casa. Aprovado o Pacto Federativo, aí a gente entra na reforma tributária, que é complexa, eu diria que é mais complexa que a reforma previdenciária. Até porque nós temos um projeto hoje no Senado, que já tem um relator lido, já foi o relatório, já foi lido, que é inclusive do PSDB, o Roberto Rocha é o relator. Tem a da Câmara, que também está tramitando na Câmara. E estamos aguardando o governo também se posicionar. O governo tentou, no primeiro momento, falar no imposto sobre transação, sobre pagamento, sobre agora a questão digital, mas não teve uma resposta positiva. O Congresso dificilmente vai aprovar mais um imposto. Se tivesse mandado de uma forma de substituição, provavelmente a gente poderia ter conversado mais. Mas da forma como foi, acho difícil. Então, a expectativa é a reforma tributária. Em relação à implantação do novo ensino médio, como é que o senhor, é possível? Olha, a gente tem uma certa dificuldade. Eu fui o presidente da Comissão da Reforma do Ensino Médio. Quando foi deputado? Quando era deputado? Quando era deputado. Agora, passa a vigor a partir de agora. A partir de agora, vários estados, e o governo inclusive abriu a edital, vários estados foram credenciados. Mas eu vejo dificuldade assim. Primeiro, o orçamento da educação, não houve nenhum incremento nessa área. Muito pequeno para isso. O itinerário profissional, que é a expectativa maior da reforma do ensino médio, depende muito de qualificação dos professores. Nós não temos professores qualificados para dar educação profissional na rede. seja federal, seja a exceção dos institutos federais, que são uma maravilha, uma exceção na educação, porque o IFB realmente hoje tem qualidade. Mas é muito pequeno, a rede é pequena. Mas eu acho que é importante. O Brasil não conseguiu chegar aí nos 10% dos alunos do ensino na educação profissional. Enquanto que o mundo todo já está, 50%, 60% dos jovens fazem curso técnico. Mas começa agora. Eu acho que alguns estados já foram contemplados, serão apoiados pelo governo federal. Aqui no DF, inclusive, 10 escolas apenas, porque também perderam o prazo. Agora, esse ano em que reabriu a possibilidade, o GDF entrou com mais 10. Mas inicia agora o processo da implantação do novo ensino médio. Senador Brasile, esse ano faz 60 anos. Como capital da república. Desde o início, o tema Brasília é um tema controverso em relação à própria capital. Até hoje se discute se a gente deveria ter representatividade política, por exemplo. A necessidade de uma Câmara Legislativa, onde, de fato, você tem gastos e mais gastos em relação a esse poder. Mas que a produtividade da Câmara Legislativa, vamos dizer assim, a Câmara Legislativa é muito mais lembrada pelos escândalos do que por uma produtividade. Brasília deu certo? Eu acho que sim. Não só, principalmente para o Brasil. O Brasil não seria nada se não fosse Brasília. De contas, Brasília que trouxe todo o desenvolvimento. Hoje, inclusive, as exportações, tudo se deve aqui à nossa produção do agro, que é toda aqui no Centro-Oeste. Imagine ainda com a capital no Rio de Janeiro. Mas, senador, não era? Sim, tudo bem. Quando se trouxe aí, você olhou para o centro. Houve realmente uma revolução muito grande. E essa é uma dívida que o Brasil tem. Por isso é que nós temos aqui o fundo constitucional. Agora, a questão é que Brasília foi projetada como uma cidade administrativa, para 500 mil habitantes. Hoje, nós somos a terceira cidade do país. Nós temos 3 milhões de habitantes, com mais 2 milhões em volta. Então, são 5 milhões de habitantes aqui. E, óbvio, que uma cidade de 5 milhões de habitantes tem que ter toda a sua representação. O que o Brasil precisa saber é que Brasília não é a esplanada. Não é isso aqui. Brasília é uma cidade com 3 milhões e com todos os problemas das outras cidades. Então, a gente precisa, inclusive, dar uma incrementada no desenvolvimento econômico. Brasília não pode ficar dependente, como ainda é, do serviço público. Assim como as outras cidades, nós temos hoje 320 mil desempregados. O serviço público tem como absorver isso? Não tem. Então, nós temos que trazer para Brasília uma atividade, serviço, tecnologia. Nós temos hoje o maior número de pesquisadores por habitante. Nós temos aqui realmente mão de obra qualificada, uma das melhores universidades. Temos boas faculdades. Então, Brasília tem um potencial imenso, mas não foi planejada. A gente tem muito tempo, acho que o JK foi o último que fez realmente um planejamento, estabelecendo metas e ações para atingir esses objetivos. E a gente precisa retomar isso. Nós perdemos muito em qualidade. Nós já fomos aqui em Brasília, referência na educação, na saúde e na segurança. Hoje, não somos mais. Por quê? Porque a cidade cresceu demais e não tem a questão econômica, a questão do desenvolvimento econômico compatível. Então, acho que esse é o grande desafio. E quando se fala menos Brasília e mais Brasil, está equivocado. É menos união e mais município. Brasília não tem nada com isso. Esse é o slogan, para deixar claro aqui, do presidente Bolsonaro. O slogan é o Bolsonaro, que é equivocado. Brasília não é isso aqui que eles falam. Brasília é uma cidade maravilhosa. Eu estou aqui, inclusive, no recesso, porque eu sinto saudade quando eu saio daqui. Fico doido para voltar. O senhor nasceu onde? Eu sou mineiro, mas cheguei aqui com 13 anos. Sou de Araújo, Minas Gerais. Cheguei aqui no Guará em 1970. E adoro essas cidades. A gente precisava ter uma Câmara Legislativa aqui em Brasília? Eu acho que talvez naquela época, quando foi criado, não. Mas hoje eu acho que é importante. Agora, de fato, o eleitor precisa não só melhorar as suas escolhas, seja a nível de Executivo, Legislativo e no Congresso Nacional. Uma vez, perguntaram para o Ulisses e disseram, Ulisses, mas esse Congresso está muito ruim. Ele falou assim, você vai ver o próximo. Então, isso depende muito do eleitor. Eu acho que o eleitor está começando a perceber, você viu aí os movimentos, as pessoas já estão participando mais. A minoria faz muito barulho, a minoria comandou durante muito tempo e agora a maioria está começando a acordar de que é importante participar. A solução não vem de cima para baixo. A solução hoje é de baixo para cima. Por isso que eu acredito muito nessa cidade, acho que falta planejamento, resgatar a qualidade do serviço público, que infelizmente a gente perdeu muita qualidade. A educação, infelizmente, está um caos a nível nacional. A gente não prepara realmente os nossos jovens para o mundo atual. Nós estamos na era tecnológica e o Brasil está lá atrás em termos de inovação. Nós estamos lá no fim da fila de inovação, apesar de ser o 13º país em artigos científicos. Nós temos muito conhecimento nas universidades, nos institutos de pesquisa, mas transformar esse conhecimento em geração de emprego, em oportunidade, em empreendedorismo é muito pequeno. Agora é que nós estamos começando a trabalhar nesse sentido. Eu sou o presidente da frente parlamentar de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. Inclusive, o orçamento está muito pequeno em relação também à ciência e tecnologia. Nós conseguimos uma façanha agora no orçamento, que foi exatamente proibir o contingenciamento de recursos de ciência e tecnologia, mas já foi vetado. Mas nós vamos trabalhar muito para derrubar esse veto no Congresso. Acho que vamos derrubar. Ou seja, a façanha foi vetada. Foi vetada. Mas acho que a gente consegue derrubar. Porque não tem sentido. Realmente, temos que investir muito. Se o Brasil quiser realmente avançar, eu fico preocupado com os jovens. Os jovens brasileiros sempre foram a capital da esperança. E aqui é a terra das oportunidades. E a gente perdeu muito isso. Mas os nossos jovens estão precisando realmente de ter mais esperança. As pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque não tem oportunidade, não tem emprego. A escola não formou para o mundo real. Essas profissões que estão aí vão acabar todas. E os nossos jovens não estão preparados para o que vem, que eu não sei nem o que é. Mas vem muita coisa nova. E os nossos jovens têm que estar preparados para isso. Por isso que a reforma do ensino médio foi importante. Por isso que eu acho que o sistema tem que mudar. A gente precisa mudar o sistema de educação nosso. Investir. Na prática, todo mundo defende a educação. Não tem ninguém, nenhum político, seja no Senado, na Câmara, no Executivo, que não disse que a educação é prioridade. Mas, na prática, na hora que você fale em recursos, em ações, aí a turma desaparece. Entendeu? O senhor falou em Ulisses Guimarães, citou a questão de que esse Congresso espere o próximo Congresso. Pois é, eu quero saber agora o que é que o senhor pensa sobre isso. Quero que o senhor diga agora. Eu sinto assim. Esse Congresso está pior do que era o Congresso anterior? E o risco da gente de que piore no próximo Congresso é grande ainda? Eu tenho esperança que melhorem. É evidente que não foi aquilo que a gente esperava. Se as pessoas achavam que o novo era a solução, o novo não é trocar as pessoas. Não é botar gente nova. Não é isso. O novo é você mudar o sistema. Não é as práticas, vamos dizer assim. Acho que o sistema eleitoral foi péssimo durante esses últimos anos. E gerou essa corrupção toda. Esse projeto de poder que foi feito de assaltar o país realmente foi muito ruim. Agora, eu vejo assim, a população, eu vejo mais que a população está participando mais, está mais preocupada. Com certeza, na próxima eleição, ela vai mudar o sistema. Acho que ela não vai votar apenas no novo. Ela vai querer um novo, mas alguém que tenha condição de fazer, que tenha experiência. Por exemplo, as pessoas que vêm da iniciativa privada, e eu fui da iniciativa privada, na iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Agora, no serviço público, você só pode fazer o que é permitido. Então, é totalmente diferente. Então, eu tive que, inclusive, eu era do executivo, eu fui deputado de Cital, mas eu sempre fui, eu sempre gostei do executivo. Mas hoje, e a gente conseguiu mudar muita coisa. Mas quando eu fui secretário em 2004, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, você não conseguia fazer nada. Então, a gente veio, inclusive, eu fiz a Câmara Legislativa, vim para a Câmara Federal, eu estou no Senado, e a gente está tentando mudar muita coisa para permitir você avançar. Para você ter ideia, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e tivesse um reagente, mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele estava sujeito a sofrer penalidades, porque ele mudou o reagente. Agora, se fizesse tudo certinho, sem resultado nenhum, ele estaria contemplado com mais recursos. Então, tinha essa questão, o Brasil não valoriza os resultados, ele prefere a burocracia. Então, nós temos que eliminar, por isso que a reforma tributária é importante, simplificar o processo, acabar com essa burocracia toda, isso é fundamental. Você vê que agora a gente mudou, mas até há pouco tempo, eu fui como presidente da Ciência e Tecnologia, a gente mudou todo o marco regulatório de Ciência e Tecnologia. Hoje, coloquei inovação na Constituição, exatamente para isso o Brasil avançar. Então, hoje, os pesquisadores, o professor, o pesquisador, pode ir para as empresas, pode participar do resultado da pesquisa, pode ser sócio do empreendimento. Então, você cria incentivos. Até então, antes de mudar a legislação, o professor não podia, aquele negócio de 8 às 12, das 14 às 18, estivesse parando, parava na metade, não podia participar de nada, não podia, só era essa dedicação exclusiva. Então, a gente mudou muita coisa. Qual é a nota que o senhor dá para o governo Bolsonaro, especificamente para o presidente Bolsonaro, em relação à Ciência e Tecnologia e em relação à Educação? Olha, Ciência e Tecnologia, apesar da boa, o ministro é espetacular, bem intencionado, você tem o secretário executivo maravilhoso, que é o Júlio, que é o Júlio Samequino, que é da área de Ciência e Tecnologia, foi deputado comigo, conhece tudo de Ciência e Tecnologia, mas, de fato, Ciência e Tecnologia não é prioridade, nem para o governo federal, nem para o governo nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. Qual é a nota que o senhor dá? Eu acho cinco, eu estou sendo, assim, ainda otimista, porque em relação ao esforço que o ministro faz, mas houve muita interferência, por pouco eles fariam a extinção, a fusão da CAPS com o CNPQ, a gente jogou pesado e a gente não deixou em princípio, mas o governo acho que ainda não desistiu disso, mas a gente tem essa questão do orçamento, nosso orçamento hoje da Ciência e Tecnologia é menor do que 15 anos atrás, né, então, agora, fizemos a, o governo mandou agora acabar com o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né, dentro desses fundos todos, então, a gente conseguiu agora aprovar no orçamento para não proibir o contingenciamento e agora vetaram. Então, nessa área, eu acho que falta, a gente precisa avançar muito. E na educação, qual é a nota que o senhor dá para o governo Bolsonaro? Olha, educação, eu acho que tem muita coisa sendo feita, a forma de conduzir é que eu acho que está um pouco atropelada, mas eu acho que vai surtir seu efeito, você vai ver que lá na frente as coisas vão melhorar, né, tanto é que o Futurist mesmo, que é um projeto muito bom, ele foi muito mal implantado, foi muito mal apresentado, tanto é que houve uma reação imensa das universidades e agora está saindo a outra versão, né, e eu acho que agora a coisa vai dar certo. Mas eu diria o seguinte, em relação ao que estava, eu diria, eu daria até sete para a educação em termos de proposta de mudança, porque realmente precisava fazer mudança. Agora, a forma que foi feita é que eu acho que extrapolaram um pouco. Mas, educação, eu ainda acredito que a gente vai melhorar muito. Senador, o senhor é candidato ao governo do Distrito Federal na próxima eleição? Olha, eu tenho falado, inclusive, com o governo, né, que a gente não deve lançar a candidatura com essa antecedência toda. Eu acho o seguinte, deveria ser assim. Infelizmente, parece que o governador já vai para a reeleição, já começou essa confusão, que é muito ruim para Brasília, porque o certo é você caminhar junto, todo mundo. Lá na frente, vai faltando seis meses, que é o prazo, aí vamos discutir quem vai ser, quem não vai ser. Agora, eu, na eleição passada, eu fui pré-candidato, né, gostaria de ter saído candidato, não saí por causa de questão partidária. Então, é natural. Eu venho trabalhando o projeto para Brasília para ser. Não sei se lá na frente, né, se o momento, se a gente vai ter toda essa condição. Lógico, a gente que está na política, eu que gosto do Executivo, sonho um dia de melhorar essa cidade, né, eu amo essa cidade. Então, lógico, é natural. Agora, não quero atropelar, eu acho que a gente tem que fazer, eu estou fazendo tudo que é possível para ajudar o governo, mas meu compromisso não é com o governo, é com o Estado, é com o GDF, né. Da mesma forma, eu acho que a gente, no governo federal, eu não estou, nós, o PSDB, não é governo, o PSDB, né, aprova aquilo que é bom para o país, né. O que foi bom para o país agora, nesse primeiro ano, na avaliação do senhor? Acho que o principal... Além da reforma da Previdência. Além da reforma da Previdência. Não, eu acho que já algumas, por exemplo, aprovamos algumas mudanças nas PECs, né, a gente aprovamos emenda impositiva, por exemplo, que a gente, eu que fui em oposição há muito tempo ao PT, né, nunca tive uma emenda liberada, nunca consegui recurso, porque eu era oposição, então a oposição... Aí nós aprovamos a emenda impositiva, então é mais republicana, ou seja, independente se a situação é oposição, as emendas têm que ser aprovadas, né, e executadas, né. Então, eu acho que isso ajuda muito o município. Quem conhece a base, quem conhece a realidade dos municípios, são os parlamentares, eles é que estão lá na base, então conhece muito mais do que os burocratas aqui dos ministérios, que muitas vezes nem conhecem os municípios. Então, avançamos nisso. Eu acho que essa consciência do desenvolvimento econômico, de você poder realmente trabalhar para o país crescer, que já deveria estar crescendo há muito tempo, né, o Brasil realmente... Essa década foi uma década perdida, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, mas eu acho que a reforma tributária foi um avanço grande para as outras mudanças, porque sem ela não adianta nada. A gente está com déficit orçamentar há anos, né, com déficit muito alto, né, sem contar, inclusive, os juros e tal, que hoje é 42% do nosso orçamento, né. Senador, a gente está caminhando aqui para o final e vamos fazer um jogo rápido. Gostaria que o senhor respondesse de forma direta se é a favor ou é contra alguns temas que eu vou falar aqui. Aborto. Sou contra. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Também sou contra. Liberação do porto de armas. Em alguns casos, sim, outros não. Eu acho que no caso de área rural, por exemplo, é fundamental. Agora, para o geral, eu tenho restrição. Para o geral, você está falando para a área rural? Para todo mundo, de qualquer jeito, eu acho que o porte, por exemplo, tem que ser muito restrito. Escola sem partido. Da forma original que eu fui, que apresentei o projeto, da forma original, eu sou a favor. Agora, virou realmente uma coisa muito radical, né, no relatório final, mas no projeto original eu sou a favor. Independência do Banco Central. Acho que eu sou a favor. Sistema de capitalização da Previdência. Também sou a favor. Mas, óbvio que já deveria ter um fundo que não tem, né, porque a capitalização depende de você ter um recurso que vai gerar rendimento para poder pagar. Você tem o cálculo atuarial, você sabe quanto é que tem que ficar no fundo para garantir o pagamento. Simplesmente capitalizar a partir de hoje sem fundo nenhum, aí não vai funcionar. Imunidade tributária a igrejas. Eu sou favorável. Igreja realmente presta um relevante serviço e eu sou a favor da imunidade. evidente que o controle, você não pode também, né, você tem hoje muitas igrejas, né, e até mesmo igrejas que não são igrejas, né, que usam isso de forma para arrecadar recursos e tal. Mas, na igreja mesmo séria, eu sou o favorável. Senador, o Poder 360 completa cinco anos, agora, 2020. Queria saber do senhor qual a importância de veículos digitais como o Poder 360 e da mídia para a prática do jornalismo no Brasil e para a democracia. Eu acho fundamental, né, eu acho que essa informação online, né, as pessoas tendo conhecimento do que está acontecendo, né, como hoje está acontecendo, mudou muito a realidade do Brasil. As pessoas estão mais bem informadas. Evidentemente, a gente precisa ter um certo cuidado com os, né, os fake news, que tem muita informação, as pessoas precisam entender e aprender, né, a selecionar realmente, pesquisar e verificar, porque tem muita, é muito fake, né, a gente precisa ter cuidado com isso. Mas acho fundamental a democratização da informação. Afinal de contas, informação é poder. Queria agradecer o senhor, queria agradecer a vocês pela audiência. Até a próxima. Obrigado.